Boa tarde, boa tarde amigos do canal do Ilhiel Nunes, pescando com o Ilhiel Nunes e Dona Amélia Nunes. Estamos aqui ó, nessa natureza aqui, olha aí ó, a Dona Amélia aí, a minha mãe, o Ilhiel. Estamos descendo aí pescar uns peixes aqui na Represa Cozinha Batista aqui entre Itapiraí e Pilar do Sul e São Paulo. E hoje a pesca, a pesca aí, estamos entrando no braço aqui do rio, para chegar aí na Represa aí. E quem sabe a gente mostrar um vídeo aí de peixe, né, eu tenho mostrado aí, falando que vou mostrar peixe, nunca mostra. Mas hoje quem sabe a gente pode mostrar um peixinho aí, o peixe que bateu aí hoje à tarde, a gente está mostrando aí, não é mesmo Zé? Aí ó, estamos aí ó, mais tarde aí a gente está mostrando, mostrando aí, adentrando aí na Represa. Aqui é um braço da Represa, olha que maravilha, olha a natureza aí, natureza maravilhosa aí que Deus nos dá. Dá um, curte o nosso vídeo aí, para a gente estar aumentando, nossos amigos aí no YouTube aí. É, vamos filmar aqui ó, fazer ó, olha aqui ó, desce e sobe o rio aí, desce. Hoje à tarde a gente promete trazer um filmagem boa para vocês aí, estamos pescando minhoca, massa, e vamos, bichinho, bichinho da laranja, bichinho baratinha, tudo tipo de isca aí, para a gente estar, está vendo se pega um peixe para mostrar para vocês na filmagem mais tarde aí. Daqui a pouco a gente entra com outro vídeo aí, mostrando aí a Represa, a Represa grande que tem. A gente vai ajudar aqui no remo aqui e que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde a todos aí, Deus abençoe.